Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui Fiz a última atualização do R36S, pessoal Vou mostrar para vocês aqui, ó Dias de diversa, 2.0 Mas agora estamos na atualização do dia 11 do 4 Essa atualização mudou algumas coisas, mas questão de interface Acredito que o desempenho vai continuar bem parecido Estou deixando para vocês que agora aparecendo as mudanças Beleza, então vamos continuar aqui agora O vídeo de hoje a gente vai testar os jogos mais pesados de PSP no R36S Pessoal, já coloquei aqui, são esses jogos Vamos começar aqui no Tekken E ver o desempenho dele nesses jogos Começando aqui no Tekken, vamos escolher aqui um personagem para lutar Até agora o desempenho ali está bem satisfatório A velocidade está sempre em 100% Deixa eu diminuir um pouco o volume aqui Olha, está dando umas travadas Vamos ver aqui agora se durante a gameplay Vai rodar suave Deu uma engasgada ali no começo Mas ele está querendo manter os 100% ali O FPS está 30 Aparentemente bem jogável Começar aqui o próximo round Lembrando pessoal que essa lista de jogos que eu estou trazendo São os jogos mais pesados de PSP Então A tendência é que ele vai Ter dificuldade para rodar a maioria aqui Aí, eu perdi Como podem ver Deu para rodar bem Vamos sair do jogo agora O próximo jogo da nossa lista aqui Vai ser esse Midnight Club Começando aqui agora pessoal O jogo Midnight Club Esse aqui eu tenho certeza que não vai rodar bem Está travando tudo A velocidade ali tem 40% Esse aqui então Não é possível jogar no E36S aqui Se você não fizer várias configurações lá de desempenho Acredito que quem comprar esse console aqui Vai querer pegar só e jogar No máximo atualizar o sistema ali Não vai querer ficar configurando jogo por jogo Que é o ideal né Então esse aqui praticamente não roda aqui Está rodando mas super lento Não recomendo para esse jogo Aqui agora a gente está no Kindle Horse de PSP E aparentemente pessoal está rodando muito bem 30 frames Taxa ali de 100 Vamos atacar aqui Aparentemente ele vai rodar muito bem Ó, as cenas Rodando a 100% ali Então esse é um jogo Que aparentemente está Perfeitamente jogável Aqui no E36S Vamos jogar mais um pouco aqui Deu uma travadinha agora Essas travadinhas assim De começo é normal Mas o importante é A maior parte do tempo Ele ficar Rodando liso Ó, atacando normal Sem muito travar Agora vamos para outro jogo Ó pessoal, agora estou no jogo aqui Third birthday Parece o nome E aparentemente Ele vai rodar bem Esse jogo aqui Pelo que eu vi Ele é um dos mais pesados Tem de PSP Está rodando ali Está rodando ali a 30 frames E mantendo 100% Ó Não vou avançar muito aqui não Mas aparentemente está bem jogável Não sei mais para frente Mas por enquanto o jogo está rodando bem 30 frames O tempo todo Vamos testar a outra agora Bom, depois de um bom tempo Aqui de cena Esse jogo aqui O começo dele Peca em não poder cortar A primeira cena A gente é obrigado a assistir Não dá opção de cortar nada Nem essas aqui dá Então vamos para a batalha aqui agora Para ver o desempenho Aparentemente Está rodando muito bem Está mantendo ali os 100 frames Esse jogo aqui é cheio Desses negócios aí Sempre aqui é isso Podem ver aí pessoal Está rodando muito bem Ó Os golpes aí O speed continua em 100% Esse aqui vocês vão conseguir jogar tranquilo aí Quem quiser jogar o Final Fantasy aí Com os scores de PSP Vai conseguir tranquilamente Vamos para outro jogo agora Porque agora pessoal No Gods of War Chain of Olympus Já tinha um save nele aqui já Só importei E vamos ver se é jogável Ó Podem ver ali Velocidade 40% Isso aqui Fica impossível jogar Eu até vi já Que tem algumas configurações Lá no emulador Que você tem que fazer Mas é bastante coisa E é individual Só para esse jogo aqui Você nem vai poder utilizar nos outros Cada jogo é uma configuração diferente Para funcionar melhor Aqui Eu nem considero jogar esse jogo aqui No R36S não Por mais que seja um jogão Mas ter que correr atrás de várias configurações Aí não rola Vamos testar aqui agora O outro God of War Que é o Que é o Fantasma de Spartacus Aqui ó Ghost of Spartacus Esse aqui eu acredito que vai estar do mesmo jeito Rodando bem mal Também tem um save nele Vou estar importando Importar aqui Podem ver ali Rodando a 30% O jogo vai ficar muito lento Injogável também Todos os God of War Na configuração padrão É injogável Só fazendo alterações mesmo Para conseguir jogar Ó Rodando péssimo Vamos agora para outro jogo Estou aqui agora pessoal No Metal Gear De PSP E aparentemente está rodando bem ali 100% Vamos cortar aqui Essa cena aqui De treinamento Estou aqui agora na gameplay Vamos dar uma andada aqui O jogo parece que está meio lagado Mas o desempenho lá em cima está 100% Parece que está bem jogável Esse jogo aqui Agora vou para outro jogo Pessoal testando esse jogo aqui Agora chamado Resistência Ele está injogável Já nas cenas aqui ó Tudo lagado 40% ali de desempenho Ou seja Injogável Vou nem continuar aqui não Porque Se nas cenas Que são mais leves Imagina eu não cheguei em gameplay Então foi isso pessoal Esse vídeo aqui Foi para eu mostrar A nova atualização Do ArcOS Para o R36S Vou estar deixando o link Da descrição Dessa nova atualização E vocês podem ver Que o desempenho no PSP Alguns jogos rodam bem Outros jogos rodam bem mal Como o God of War O Burnout Alguns jogos são realmente Injogáveis Nesse dispositivo aqui E eu até Sei por que Isso acontece Esse console aqui pessoal Ele não é feito para rodar Muito bem o PSP não Ele é Playstation Muito bem E para baixo Já o PSP Ele vai rodar Vários jogos ali Mas outros vários Ele vai rodar Bem e mal Mas tem muitos Do PSP Que ele roda bem também Mas Tira essa limitação O console Pelo preço dele De R$ 160 Que eu comprei É excelente É isso aí Espero que tenham gostado Se gostou Deixa o like Para ajudar no canal E se inscreve Estou com a meta De 10 mil inscritos Conto muito Com a ajuda de vocês Valeu Fui E aí E aí E aí Obrigado.